O Governo Federal está com a proposta de privatizar mais de 150 empresas estatais. Hoje discutiremos as consequências desta privatização, principalmente no setor elétrico brasileiro. O objetivo e a justificativa do Governo é que eles necessitam fazer caixa e que as empresas do setor elétrico estatais são deficitárias e ineficientes. Mostraremos a vocês que as empresas não são ineficientes, nem tanto deficitárias. E as consequências da privatização. A questão a ser discutida é o valor da tarifa. A própria agência que regula o setor, a ANEL, já publicou a sua preocupação e enfatizou que, de imediato, as tarifas aumentarão em torno de 16%. Ou seja, nós, sociedade, seremos prejudicados caso essa privatização ocorra. Por que vai aumentar 16%? É bom frisar que a energia é comercializada por grandes blocos. E a Eletrobras representa um terço da geração de energia no país. Essa energia gerada pela Eletrobras é uma energia muito barata. Em torno de R$ 40 a R$ 50 o megawatt-hora, que é um mercado cativo. Essa energia é comercializada por 25, 30 anos. E o que o Governo deseja? Ele deseja que essa energia, desse grande bloco, seja comercializada no mercado livre, um mercado muito mais dinâmico. Esse mercado, o preço da energia hoje, é algo em torno de R$ 200. Como que um bloco de energia que é comercializado por R$ 40 e passará a ser comercializado por R$ 200, vai diminuir a tarifa? Ou seja, a tarifa vai aumentar. Então, a sociedade, nós todos, seremos prejudicados com essa privatização. O segundo motivo importante é a questão da soberania nacional. Países tidos como exemplos de liberalismo ou neoliberalismo, como os Estados Unidos, mantêm em seu controle a geração elétrica, a geração hídrica. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maior usina é controlada pelo exército e as outras pelo Estado. Então, se não é bom lá, por que será bom no Brasil a gente entregar as nossas usinas para a iniciativa privada? Logicamente que a iniciativa privada é bem-vinda, mas na construção de novos parques, não pegando o que já está pronto, depois que o risco já foi diluído. E o terceiro motivo é o seguinte. Um parque que levou 50, 60, 70 anos para ser construído e que hoje, conforme consultores especializados no setor estimam, um parque que custaria R$ 300 bilhões, o governo quer vender por R$ 20 bilhões. Qual a justificativa para isso? Nós não podemos aceitar. E os prejudicados seremos nós mesmos, toda a sociedade. Desta forma, nós, entidades representativas dos trabalhadores, estamos nos organizando para resistir a esse duro golpe em toda a sociedade brasileira, em todo o nosso país. Em 1925, fizemos um grande ato no DIC, DIC da Discórdia, ou também conhecido como DIC do Itamar. Na época, década de 90, quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso desejava privatizar Furnas, o então governador de Minas Gerais, na época de Itamar Franco, não concordando com este ato, movimentou as tropas da Polícia Militar para o DIC de Capitólio e disse, podem privatizar Furnas, mas não terão água, terão apenas concreto, porque a água vai escoar para o rio Piuí e depois chegando ao rio São Francisco. Então, esse ato que fizemos no dia 25 foi um ato simbólico, clamando para que os parlamentares sejam inspirados no que o Itamar Franco fez à época. Precisamos de um novo Itamar para defender a nossa empresa, defender o nosso Estado, defender o nosso país. E também é importante frisar que no dia 3 de outubro, teremos um grande ato na cidade do Rio de Janeiro. Faremos um abraço em torno da Eletrobras, mostrando a nossa indignação com essa proposta do governo. E de lá caminharemos para a Petrobras, empresa essa também que está na mira do governo para ser privatizada. Precisamos da sociedade, precisamos dos parlamentares. Juntos na luta! Legenda por Sônia Ruberti Tchau.